Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Eu começo o giro de notícias com uma decisão da quarta turma. A Caixa Econômica Federal se livrou do pagamento de horas extras a uma gerente-geral de uma agência. Os detalhes com Pablo Lemos. A gerente-geral trabalhava numa agência da Caixa Econômica em Mato Grosso. No processo, ela alegou que deveria receber o pagamento de horas extras pelo trabalho realizado além da jornada. Com isso, ajuizou a ação para ter direito ao recebimento da parcela. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, condenou o banco ao pagamento das horas excedentes da 8ª e da 44ª semanal. Segundo o TRT, a Caixa, ao implementar o cálculo de parcelas salariais de 1998, fixou a jornada de trabalho de 8 horas para os ocupantes de cargo de comissão. O regional ainda acrescentou que, por ser norma mais favorável ao empregado, o banco aderiu à regra a seu contrato de trabalho. A Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O banco argumentou que a empregada exercia o cargo de gestão em caráter definitivo, o que a enquadraria na exceção do artigo 62 da CLT, que trata da duração da jornada de trabalho. O inciso 2 do artigo estabelece que não são abrangidos pelo regime de hora excedente os gerentes de cargos de gestão, os diretores e chefes de departamento ou filial. Segundo o relator do caso, na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, o TST tem o entendimento de que o gerente-geral de agência de banco não tem direito às jornadas previstas no cálculo de parcelas salariais, tanto de 1998 quanto de 1989, porque não está submetido a controle de jornada. Por isso, somente se houvesse referência expressa nos planos, que são normas mais benéficas que a lei, é que a empregada poderia se beneficiar da jornada estipulada. Com base nisso, a decisão dos ministros foi unânime. E a terceira turma condenou uma clínica veterinária no Mato Grosso do Sul a pagar diferenças salariais a um veterinário. Ele não recebia o piso fixado para a categoria. Na época em que foi admitido pela clínica veterinária, o profissional recebia R$ 2.500,00. Mas, conforme a lei que estipula o piso da categoria em seis salários mínimos vigentes, ele deveria receber quase o dobro, R$ 4.300,00. Na reclamação trabalhista, ele pediu o pagamento das diferenças salariais, mas o pedido foi negado em primeiro e em segundo grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região citou o artigo 7º, inciso 4 da Constituição da República, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, o que, segundo o TRT, não recepcionaria a Lei 4.950-A, de 1996. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, de acordo com a súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, é permitida a fixação de salário em múltiplos salários mínimos. Segundo o ministro, não seria permitida apenas a correção automática em função do reajuste. Por unanimidade, a clínica foi condenada ao pagamento das diferenças salariais ao veterinário. A ação de viúva e filho de trabalhador morto em acidente não impede o ajuizamento de novo pedido de indenização feito pelos pais da vítima. A decisão é da primeira turma. Na reclamação trabalhista, os pais do trabalhador pediram o reconhecimento do chamado dano moral por ricochete, sofrido pela família devido à morte do filho em acidente de trabalho. O pedido foi negado em primeiro grau. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região, em Goiás. O entendimento foi de que, embora os pais tivessem legitimidade, a esposa e o filho do trabalhador já haviam ajuizado o pedido na Justiça. Assim, segundo o regional, como os pais não ingressaram na mesma ação, um novo pedido de indenização não seria possível. Mas, em sessão telepresencial, o relator do recurso na primeira turma do TST, ministro Dezena da Silva, explicou que não há impedimento processual para que parentes postulem em ações distintas indenização por danos morais, ainda que com base no mesmo fato gerador. O alegado a bala moral é direito personalíssimo, devendo ser pleiteado em nome próprio e examinado à luz das peculiaridades instas ao ofendido. A inexistência do alegado a bala moral deve ser examinado quando julgamento do mérito da controvérsia, e não como óbice para o reconhecimento da legitimidade ativa de causa. Por unanimidade, a turma determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para que o pedido dos pais seja julgado. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com.br Aham, PST. Acesse youtube.com.br